As doses chegaram por volta das 8h30 no aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis. Esse é o maior número de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde desde a primeira remessa. Foram 147.400 doses que desembarcaram no estado. Os imunizantes foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio da Vigilância Epidemiológica em São José, na Grande Florianópolis, onde vão ser conferidos e organizados para distribuição aos municípios. As doses vão servir para estender os grupos de vacinação dos idosos e profissionais de saúde.